Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O sequestro dos passageiros de um autocarro na ponte que liga a cidade brasileira do Rio de Janeiro e Niterói terminou na terça-feira com a morte do suspeito. As autoridades confirmaram que o suspeito saiu do autocarro e foi baleado por atiradores de força de elite. O suspeito foi ainda assistido, sem sucesso, por médicos no local. Ainda não há informações detalhadas sobre a motivação do sequestrador. No entanto, as autoridades disseram que todos os ocupantes do veículo, incluindo o motorista, foram resgatados sem ferimentos. Essa solução que, infelizmente, não era a melhor possível. O ideal é que todos saíssem com vida, mas nós tivemos que tomar uma decisão de salvar os reféns. A primeira preocupação nossa é salvar os reféns. É rapidamente solucionar o problema e o que nós assistimos foi um trabalho muito técnico da Polícia Militar. Durante as negociações, o coronel Mauro Flies informou que, além de uma arma de fogo, o autor do crime possuía uma arma de soque e um recipiente com gasolina. Após o fim do sequestro, as autoridades disseram que o suspeito usou uma arma de brincar. O assaltante ter-se apresentado como elemento da Polícia Militar quando mandou parar o autocarro. O trânsito na ponte foi totalmente fechado até ser alvezado pelas forças policiais. O autocarro sequestrado provocou um grande constrangimento no trânsito, considerado um dos principais acessos à cidade brasileira. Joel, nove anos, tem na T-shirt a mesma foto do bisavô Evaristo Madeira, que está colocada numa das campas onde agem em Eleu doze portugueses e timorenses mortos na Segunda Guerra Mundial. De cabelo comprido, ligeiramente encaracolado, mocilha pelas costas, mostra-se o mesmo olhar intenso de Evaristo José Madeira, o bisavô que morreu aos 32 anos, às mãos das forças japonesas. Parece que eu tinha seis ou sete anos, mas era muito pequenina. Mas lembra-se alguma coisa daquela altura? Eu só me lembro que chamaram-nos para fora. Estivemos ali numa dessas casas, agora que já não sei onde é, e foram chamar-nos, o que será? Foram chamar todos para para fora, para fora. E viemos, ficamos sentados no quarto, não é bem quarto, é corredor. E mataram o filhão Florindo e Álvaro Romero à nossa frente. Estava aqui internado sobre o meu pai. O seu pai está aqui? Sim. Como é que se chamava o seu pai? Evaristo José Guilhore Madeira. Mas aqui na campos está só Evaristo Madeira. Ok. Sim. É bom que se recupere e se lembre a memória dessas pessoas? Sim. Para si é bem importante que se faça este dia? Ai, estou muito agradecida por arranjar isto. Só não, isto estava, por isso. Evaristo Madeira nasceu a 14 de agosto de 1910. E morreu a 1 de outubro de 1942. Lez-se na placa simples, onde o primeiro cabo aparece de bone militar, com um bigode preto e fino a decorar-lhe o rosto sério. As campas são dez, mas tem doze corpos, entre elas três timorenses não identificados. Estas campas são o coração do monumento aos massacrados de Aileu de 1942. Foi hoje apresentada a obra de recuperação, trabalho realizado por militares timorenses e portugueses. Timor começou a fazer parte da minha vida, como da vida de milhões de portugueses, para não mais sair. Então, na escola primária, Ramelau, Tata Mailau, como a serra mais alta de Portugal. A invasão de Timor por potências estrangeiras durante a Segunda Guerra Mundial. Bem como a referência a que os timorenses não pisavam a sombra da bandeira portuguesa. E então aguardavam e escondiam, bem dobrada, em vários lugares de Timor. Foram, na minha juventude, mensagens recebidas e não mais esquecidas. Depois da parte oficiosa, a entrada do perímetro do monumento das famílias dos homens e mulheres ali enterrados foi a mais solene. Joel entrou no monumento de mãos dadas com a avó Teresa Madeira, 11 com 84 anos, sogra do ex-primeiro-ministro timorense Rui de Aroso. Testemunhou a 1 de outubro de 1942, sem compreender o massacre que aqui e ali recordado. Numa campa quase ao lado, cenas idênticas, Alice florindo e o irmão mais velo, João florindo. Os dois octogenários evocaram a memória do pai junto ao seu túmulo. Alice beijou a mão e levou o beijo na mão até a foto da campa. Depois ajudou a levar a mão do irmão a cumprimentar do mesmo modo a memória do pai. Com uma área total de quase 3 mil metros quadrados, o monumento foi construído em 1947, aproveitando o amorelado e pórtico da antiga tranqueira, residência do comandante. Quem ali está enterrado, morreu na madrugada de 1 de outubro de 1942, pelas colunas negras durante a invasão japonesa de Timor-Leste. A entrada deu-se após os soldados australianos e holandeses terem ocupado a ilha, violando a neutralidade de Timor-Leste. Estão simpultados no local um capitão de infanteria, quatro cabos, três soldados timorenses e quatro civis. Promotor da iniciativa de recuperação, o chef das Forças Armadas Portuguesas, Almirante António Ribeiro, disse que a obra representa o cumprir de um dever fundamental de honrarem e respeitarem aqueles que deram a sua vida pelo ideal da liberdade do território onde viviam e da bandeira que juraram defender. Entre 1942 e 1945, Timor esteve sobre ocupação estrangeira. Neste local, no dia 1 de outubro de 1942, as chamadas colunas negras atacaram Aileu. Cito o reglo Tomás Mendonça, que disse foi gente de fora, não de Aileu. Segundo os historiadores, seriam elementos recrutados no Timor holandês, na cidade da Tambua, os que acompanhavam as tropas invasoras. A ação foi de grande violência e o elevado número de atacantes não permitiu aos militares portugueses garantirem a defesa dos habitantes locais. Numa casa aqui próximo, encontrava-se o capitão Freire da Costa, esposa, e alguns civis agora sepultados neste cemitério. Com bravura, este militar enfrentou sozinho os atacantes, armado apenas com uma pistola. Tal foi a desproporção de forças que o seu heróico gesto de nada serviu para a proteção dos que com ele estavam naquela fatídica noite. Os restantes militares aqui sepultados faziam guarda ao acampamento de Aileu, no dia da investida. Quatro eram cabos arvorados e sabe-se o seu nome e família. Dos restantes três, soldados timorense, desconhece-se a identidade e apenas tem a certeza que todos lutaram e tombaram com honra e bravura por Portugal. Na cerimônia, recordou a grande violência e o grande número de atacantes que não permitiu aos militares portugueses, apesar dos gestos heróicos, não sobreviveram àquela fatídica noite. Recorrendo o nosso país, encontramos monumentos e memorialiais que relembram o fato do acontecimento e se relacionam com a nossa história. Sempre respeitamos esses marcos do nosso passado. A sua reabilitação exige coordenação entre várias entidades. Umas externas, como as Forças Armadas de Portugal, outras internas. É com esse esforço conjunto que podemos melhorar todos os monumentos. Por isso, entendo que a reabilitação deste monumento, como de outros, tem um importante significado. São memoriais do nosso passado. Servem para não esquecermos os acontecimentos que ao longo do tempo aqui ocorreram. Mas, sobretudo, devem servir para mostrar às gerações futuras o sacrifício de tantos homens e mulheres. Alguns deram, inclusive, a sua própria vida, a defesa da sua terra, da sua pátria. Na sua primeira visita ao Timor-Leste, Joaquim Rodrigues, presidente da Liga dos Compatentes, recordou a ligação antiga ao Timor-Leste. Os seus livros da escola primária fazem menção a Tata Mailau, ao Ramelau e à Veneração à Bandeira Portuguesa. Um por um, leu o nome dos massacrados de Aileu, declarando a cada nome a palavra presente. O comandante das FFDTL, Leriana Timor, aproveitou um momento para saudar os laços de amizade e solidariedade consolidados em momentos difíceis da história recente de Timor. E depois deixou um recado. Há que recuperar os edifícios e locais históricos do país, homenageando os soldados mortos neste local. Timor-Leste precisa de investir mais nas áreas produtivas para incentivar o crescimento econômico e diversificar o orçamento do Estado. O economista do Banco Asiático de Desenvolvimento, David Friedman, falava na terça-feira no edifício Dubai, no Farol, em Delhi. Segundo David Friedman, Timor-Leste ainda não possui a sustentabilidade e eficiência nas despesas do Estado que motivaram a queda do investimento privado no país. Quando falamos sobre o investimento do setor privado, devemos mencionar não só os investidores estrangeiros, como também os locais. É também importante desenvolver os investidores locais que dispõem de recursos para desenvolver as áreas produtivas. Por isso, tentamos trabalhar com o governo para incentivar a eficiência do orçamento do Estado. Sugerimos que o Executivo efetue a reforma em algumas leis, como se sucedeu no passado recente. Contudo, para garantir o investimento privado, é necessário desenvolver as infraestruturas básicas. O economista suzeriu ao governo timorense que investisse no setor das infraestruturas básicas para garantir o investimento no setor privado. Segundo os dados do Ministério das Finanças, o Fundo Petrolífero contribui anualmente com a maior parte do orçamento do Estado. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa abriu no centro da cidade uma unidade de medicina dentária. Dá consultas gratuitas para todas as crianças e jovens até aos 18 anos que vivam ou estudem no Conselho. Situada na Avenida Almirante Reis, no centro de Lisboa, abriu esta terça-feira uma unidade de medicina dentária com consultas gratuitas para todas as crianças e jovens até aos 18 anos que vivam ou estudem no Conselho. O funcionamento deste serviço será todo assegurado pelo orçamento da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que estimam um custo anual de cerca de 700 mil euros. Além de realizar cerca de 50 mil consultas por ano, a Santa Casa traça como objetivo diminuir em pelo menos 60% a prevalência de cáries dentárias até 2025 no Conselho de Lisboa. Estamos a contar com cerca de 50 mil consultas por ano, o que é muita consulta. Agora, vai depender muito da forma como as famílias aderirem. Estamos é preparados, isso sim, para no caso de a fluência ser muito grande e a adesão ser maior que aquela que esperamos. Totalmente gratuitas. A única exceção, diz respeito àquilo que se chama normalmente dos aparelhos, a ortodontia, em que se pede uma compartilhação às famílias de maior rendimento, ou seja, às famílias que não tenham abono de família. É o único caso que é uma exceção ao não pagamento de qualquer espécie de cuidados. Destas consultas são gratuitas para toda a gente, independentemente da condição económica. Usa aparelhos. Desculpem-me usar esta expressão porque percebe-se melhor. São gratuitos para toda a gente, com exceção das famílias a quem pedimos uma pequena compartilhação que faz respeito basicamente ao custo do material. O provedor admitiu ainda a possibilidade de abrir mais centros em Lisboa ou até de alargar os beneficiários para concelhos da Grande Lisboa. Abrimos mais centros desde a cidade de Lisboa, sim. A unidade vai funcionar de segunda à sexta-feira, das 8 às 20 horas, e no sábado até às 13 horas. O Ministro do Trabalho considerou que as alterações à legislação laboral promulgadas pelo Presidente da República são um incentivo à contratação sem termo. Eu estou convicto, naturalmente, que as razões que levaram o Sr. Presidente da República por um lugar estão fundadas, na opinião também a nossa, de que a criação de um período experimental de 180 dias, que já existe, aliás, para outros profissionais, não choca com nenhum processo constitucional. Nós não estamos a passar um período experimental de 90 para 180 dias. Estamos a transformar um verdadeiro período experimental, que muitas vezes durava anos, num período experimental que tem no máximo 180 dias. Essa é a realidade e é assim que tem de ser lida esta transformação da legislação laboral, como um incentivo à contratação sem termo, sempre que as condições o aconselham, que é a maior parte das suas decisões. Até agora, e ainda hoje, porque ela ainda não está plenamente em vigor, era razão suficiente para contratar a prazo, estar à procura do primeiro emprego. Era razão suficiente. O que poderia, em muitos casos, aliás, ser repetido durante anos. E isso deixa de ser possível. Esta é uma mudança estrutural, é a grande, talvez a maior mudança estrutural que se faz naquilo que é a relação entre trabalho sem termo e contratos a prazo. A divergência que permanece é principalmente a duração do contrato a prazo. Haverá, já não será nesta legislatura, porque é uma lei da Assembleia Pública, mas o Governo assume desde já o compromisso, como empregador, de emitir uma orientação para todos os serviços para respeitarem os tempos que estão previstos no todo o trabalho. O diretor-geral da Organização Internacional das Migrações disse que a ajuda humanitária deve ser conciliada com ações de resiliência que ajudam a lidar com fenômenos que podem ser mais frequentes. O líder daquela agência da Organização das Nações Unidas falava em Maputo durante uma visita a Moçambique. O objetivo é interar-se do apoio prestado a deslocados na sequência dos ciclones do início do ano. António Vitorino destacou o papel dos próximos encontros a promover pela ONU, nomeadamente a Cimeira do Clima. Este encontro, convocado pelo secretário-geral António Guterres, está azendado para 23 de setembro próximo em Nova Iorque. A situação está estabilizada, mas nós temos que encontrar soluções de curto prazo, que é aquela que implementarmos durante estes quatro meses, mas temos que olhar para o futuro para a reintegração dessas pessoas e criar condições para que essas pessoas tenham condições de vida e para prosperarem no futuro. E, obviamente, esta segunda componente é muito mais exigente e não se faz em quatro meses, que é fundamental neste momento não esquecer a Beira e Cabo Delgado. Lá porque está menos presente na agenda mediática, continua a ser absolutamente essencial, garantir o apoio humanitário e a resposta às necessidades mais permanentes daquelas populações. O apelo ao financiamento está feito, está financiado a cerca de 45%, naturalmente que é preciso continuar a garantir o financiamento para responder às necessidades humanitárias mais básicas das populações afetadas diretamente pelos ciclones Hidae e Cândido. Há muitas prioridades nestas situações, mas obviamente que uma das questões fundamentais é garantir a segurança alimentar dessas populações. Eu acho que a CIMERA vai ter um papel muito importante ao chamar a atenção para um fenómeno global que afeta todo o mundo de igual forma, mas não de igual modo. Todo o mundo está confrontado com um desafio coletivo de evitar a degradação das condições ambientais e que as alterações climáticas produzam resultados muito negativos para as vidas das pessoas e para as economias dos países. Mas é também uma oportunidade na Assembleia Geral das Nações Unidas e na Cimeira do Clima convocada pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, para pôr o foco específico nos impactos que as alterações climáticas têm nas migrações e na mobilidade das pessoas. seja nos países onde as alterações climáticas significam subida de água do mar, seja nos países onde as alterações climáticas significam seca persistente e esgotamento dos modos de produção agrícolas tradicionais, seja nos países onde as alterações climáticas se traduzem em cheias ou em terremotos, terremotos de terra, que afetam a estabilidade e a vida das pessoas. Setembro será um momento importante para isso. A OIM, a organização que eu dirijo, tem uma longa experiência em muitos países do mundo, não apenas em África, mas também em África, de lidar com situações de prevenção de extremismo e de violência radical e que isso é fundamental para garantir a estabilidade das comunidades e que, portanto, eu expressei a minha disponibilidade para apoiar o governo de Moçambique naquilo que o governo de Moçambique achar que é necessário fazer para prevenir a radicalização e o extremismo violento que pode ocorrer em alguma zona do território. Para o diretor-geral da OIM, todo o mundo enfrenta o desafio de evitar que as alterações climáticas produzam resultados muito negativos. A Cimeira servirá também para debater os impactos que as alterações climáticas têm nas migrações e na mobilidade das pessoas. Segundo o diretor-geral, estas alterações devem ser à subida do nível do mar, secas, persistentes ou ceias. Recorde-se que o ciclone Idai, que atingiu o centro de Moçambique em março, provocou 604 mortos e afetou cerca de 1,5 milhões de pessoas. Já o ciclone Kenneth, ocorrido em abril, matou 45 pessoas, afetando cerca de outras 250 mil. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, anunciou o fim da crise energética após uma reunião da Entidade para o Setor Energético em Lisboa. Estamos em condições de reunir o Conselho de Ministros Eletrónicos às 9 da manhã para propor três coisas. Primeiro, o fim da declaração da crise energética para as 24 horas de hoje. Segundo lugar, terminar a partir das 10 horas com a rede Repa exclusiva. E em segundo lugar, ele vai para 25 o limite dos litros que podem ser vendidos na rede Repa ao longo de todo o dia de hoje. Nove dias depois, o primeiro-ministro acordou o país com boas notícias. A crise energética chegou ao fim e gradualmente as dificuldades sentidas no abastecimento vão desaparecer. Foi este domingo, dia 18, que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas desconvocou a greve que já durava desde o dia 12. Já na quinta-feira, também o Sindicato Independente dos Motoristas tinha anunciado o fim da paralisação. Passadas as tormentas, António Costa recusa sem falar num triunfo do governo que encabeça. Eu acho que houve sobretudo uma vitória do país e da nossa maturidade. Nós vivemos uma greve que podia ter tido consequências muito graves. A verdade é que foi possível que o país mantivesse o seu funcionamento sem que isso pusesse em causa o legítimo direito dos trabalhadores ao direito à greve. O governo não era parte neste conflito, portanto não ganhou nem perdeu, cumpriu a sua função de assegurar que o país respeitasse o direito à greve, que era fundamental respeitar e, por outro lado, pudesse continuar a funcionar dentro da normalidade possível. E acho que foi um grande sinal de maturidade do país. E o primeiro-ministro fez questão de frisar o trabalho essencial das forças de segurança. Durante todo este período foi possível fazer cumprir na medida do possível os serviços mínimos, onde não foi possível, foi necessário decretar a requisição civil. A decretão civil foi decretada e foi no essencial respeitada. Podemos verificar que, em caso de necessidade, quer as nossas forças armadas, quer as nossas forças de segurança estão aptas a desempenhar as funções que lhes cabem. Desempenhar, não sei nunca ter tido a necessidade de recorrer à violência, não houve única situação dessas. A ausência de problemas não foi obra do acaso, foi obra das medidas que foram adotadas, com base no planeamento que em Anse fez, que foram bem calibradas na declaração da crise energética, na definição dos serviços mínimos e na definição da requisição da regressão civil. De recordar que, em abril, os portugueses foram apanhados desprevenidos com uma greve igual a esta. Desta vez, a situação de crise energética teve como objetivo garantir os abastecimentos energéticos essenciais à defesa, ao funcionamento do Estado e dos setores prioritários da economia, assim como à satisfação dos serviços essenciais de entreze público. É já amanhã, terça-feira, que está marcada uma reunião para a retoma das negociações entre a Associação Patronal Antran e o Sindicato das Matérias Perigosas. Mas o presidente deste sindicato avisou que, caso a Antran demonstre uma postura intransigente, vão ser tomadas medidas como a convocação de greve às horas extraordinárias, assim como aos fins de semana e feriados. A ministra da Saúde, Marta Tamido, defende uma reorganização das maternidades do país, sobretudo na zona sol. A governante reconhece as dificuldades nos períodos de férias. Nós temos no nosso país questões complexas na área da Organização da Saúde Materna e Obstétrica que são particularmente visíveis na região de Lisboa e abaixo de Lisboa. Temos essa percepção e temos essa realidade identificada. São dificuldades que se agudizam particularmente nos períodos de concentração de férias, sejam eles o verão, sejam eles a época do Natal e das festas. Aquilo que neste momento procurámos garantir foi que neste verão, nesta época, as faltas eram supridas com recurso a prestações de serviço. Portanto, nós dizemos, quer em Lisboa e Valdotejo, quer nos hospitais de Valdotejo, quer naqueles do Algarve, foi recorrer e autorizar a ultrapassagem dos valores de referência para o pagamento anébito de serviços, mas temos a percepção de que este é um problema que não se resolve apenas por essa via, por esse motivo. Estamos a estudar alternativas e estamos a trabalhar em duas lógicas. Uma primeira, a conclusão da revisão da rede de saúde materna e obstétrica e depois, a partir daí, pretendemos ter uma intervenção mais objetiva na reorganização da oferta e na redistribuição dos recursos nestas zonas mais críticas. Nós não podemos continuar a assistir no facto de que sempre que há dificuldade por razão de férias, concentração de ausências por esse motivo e depois problemas nas respostas dos serviços. Temos, naturalmente, que garantir mais contratações de médicos especialistas em ginecologia e obstétrica no Serviço Nacional de Saúde, mas temos também que olhar para a nossa malha da oferta. Foi com Inés, sua mãe, que Rosa Mendonça aprendeu a fazer as Barretas do Corvo. É o produto mais genuíno da ilha e é hoje a única que ela sabe fazer, mas já tem aprendizes. A tradição vem de séculos passados, mas Rosa Mariana Mendonça reinventou a Barreta do Corvo com um novo modelo que substitui o fio sintético por lã de ovelha, vinda da Irlanda. São 221 metros de lã azul e 16 de lã branca para criar a Barreta 1452. Não tem qualquer nó, é macia, é confortável, quentinha, durável. Aqui por dentro, enquanto que esta tem estes fios que podem arrebentar, estas não. Esta não tem qualquer fio. Está toda em tricô. Tem aqui tricotada a marca Corvino. É atualmente a única que as produz, mas está disposta a ensinar quem quiser aprender e já tem em Cris Viano, de 7 anos, uma aprendiz. Alvei-me a fazer as Barretas e um dia disse-me que queria aprender a fazer tricô e disse-me muito bem. Vamos ver isto. Eu ensinei a fazer tricô. Alvei-me a entusiasmar-se para fazer uma roupa para as bonecas. Ela tem um, como é que eu vou explicar, quando passa bem o dedo ali, tem um certo dom naquilo. Eu estou a ouvir. Com 7 anos. Porque eu vou ser bem sincera, eu quando tinha 7 anos, eu ainda não fazia Barreta. Eu agora sim. Artistas da Ilha Cabo Verdeana de São Vicente têm feito das paredes e muros as suas telas em arte urbana. Esta iniciativa da vida, cor e brilho, a cidade de Mendilo, retratando temas como a música, ambiente, paz ou desporto. A cor e o brilho está a transformar as ruas cinzentas de Ribeira Bote na ilha Cabo Verdeana de São Vicente e à medida que a comunidade vai ficando mais colorida, aumenta também a autoestima dos habitantes e o turismo numa zona que era vista como problemática. Naquela altura lá, tinha tchou problemas, rivalidades entre grupos rivais, de uma zona, de outra zona, Ribeira Bote, Fernando Pau e Fonte Francês. Estas zonas lá, então nós não queremos mostrar que Ribeira Bote não é sim, mas sim, nós queremos mostrar que nós não queremos paz, não só dentro Ribeira Bote, mas não queremos paz dentro de nosso cabo verde também. Por isso, nós trazemos aquele mensagem de paz. Nós começamos esse projeto desde 2012, o projeto de turismo comunitário, é uma sustentabilidade da comunidade. Os turistas vêm, deixam muita economia dentro da comunidade, porque antigamente os turistas só ficavam dentro do Mendilo, eles nunca vieram para a comunidade. E a nossa comunidade de Ribeira Bote tem história da zona libertada, temos muitos artistas, temos a história de Mandinga. dentro da nossa comunidade, as casas não são pintadas, não são rebocadas. Daí, quando as crianças crescerem e virem muitas cores dentro da comunidade, vão crescer com uma imagem na cabeça muito mais melhor, uma esperança. Freddy Gomes, um dos promotores a par de Ronaldo Santos, trouxe a ideia das férias que passou no Brasil e na Argentina. Mas o projeto, que começou com apenas 163 euros, teve que vencer alguma resistência inicial. No início, tinha um modo que eu estava a acreditar que era possível, tive gente que dizer, no início, não, não te veem bem atrás de dinheiro, não te veem dinheiro, você trabalha. Mas aquele objetivo é só velar, e só velar também não só pintura e grafite. Só velar também, na parte do desporto e na educação também. Quando eu roubo cá três casas, já nunca tinha semente, já nunca tinha água, nunca tinha maré. Então, projeto de parada. Pará, mas que pará para o seu tempo. Porque a primeira coisa que não fazia foi fazer foto naquas três primeiras casas que não roubou cá, no caixas, não põe no Facebook. As imagens correram o mundo e depressa começaram a receber ajuda para comprar mais materiais, inclusive é do estrangeiro. A persistência tem colhido os seus frutos e o projeto tem atraído turistas, mas também artistas que escolheram Ribeira Bote para cenário dos seus videoclipes. A arte urbana tem tido também a contribuição de alguns artistas estrangeiros, como o português Felipe Guzmão, conhecido pelos seus grafites em três dimensões, ou o artista plástico brasileiro Wilson Fernandes, que não quis passar por São Vicente sem deixar a sua marca. Ainda assim, os promotores lamentam não ter o apoio de grandes empresas ou da Câmara Municipal da segunda maior cidade do país, mas garantem que nada os vai impedir de levar a cor a outros bairros de São Vicente. Tiago Calisbarte vem de uma família holandesa que navegou durante as gerações, seguiu a tradição e lançou-se à água, mas não navega aos mares. E se as suas velas não alqueva, o maior lago artificial da Europa Ocidental? É conhecido como o Grande Lago e é mesmo o maior lago artificial da Europa Ocidental. A barragem do Alqueva, situada no rio Guadiana, abrange cinco concelhos alentejanos, Portel, Moura, Reguengos, Monzarás, Mourão e Alandrual e ainda quatro dos vizinhos espanhóis. Ao todo, este lago tem capacidade suficiente para cobrir a procura de água de Lisboa durante 40 anos. Criado inicialmente para revitalizar uma das zonas mais empobrecidas da Península Ibérica, o Alqueva tornou-se nos últimos anos um polo turístico virado para o desenvolvimento sustentável. O Monsarás tem hoje 100 mil visitantes ao ano. Um pueblo de 100 habitantes tem 100 mil visitantes ao ano. A playa fluvial de Monsarás e o centro náutico, que ha sido financiado por esses fondos, em seu primeiro ano, ha tenido cerca de 80 mil banhistas nos quatro meses da época balnear. Entre as diferentes atividades que o lago proporciona, navegar está entre as mais cobiçadas. E Tiago convida quem aqui passa a conhecer os cantos da casa a bordo de um velho cargueiro. Este barco é um antigo cargueiro holandês de 1913. É um barco que cargava carga em os canais até 40 toneladas. A minha família somos navegantes desde sempre, meu pai no mar especialmente, e se radicou aqui desde os anos 70. Nuestro amor é a vela e o viento, e navegar sem ruído, com uma paz tranquila. Então estamos buscando um barco grande, velheiro, para estas águas. Apesar das maravilhas que o Alquevo oferece, continua a existir um problema burocrático que afeta a navegação. A linha imaginária que separa Espanha e Portugal, em pleno lago, funciona como uma fronteira na água que não existe em terra. Mas a questão é que Portugal tem uma legislação e Espanha outra. Em terras espanholas, a navegação em água doce está submetida a taxas e impostos. Mas em terras lusitanas, e no caso concreto do Alqueva, não existem estas taxas. Devido a estas diferenças, o que acaba por acontecer é que as embarcações de uma e outra margem preferem não passar esta linha fronteiriça. Mas todos defendem que as autoridades têm de tomar medidas urgentes para tentar solucionar esta questão. Graças aos projetos turísticos e as atividades de promoção do cuidado do meio ambiente, o Alqueva tem recebido as juntas dos fundos FEDER da União Europeia, através de um programa específico com um orçamento global superior a 3 milhões de euros. Em Portugal, o balanço da 27ª edição do Festival Paredes de Cora foi muito positivo. Segundo o diretor João Carvalho, esta edição foi a melhor de sempre. A próxima vai decorrer de 19 a 22 de agosto de 2020. Temos gostado de concertos muito bons. Gosto imenso de perdi, a escora do ambiente, a música. Sei que eu estou cá. Acima de tudo, gosto é do ambiente. Gosto mais do ambiente e também tem bandas muito boas. Música Um balanço muito positivo, melhor de sempre. Em todos os aspectos, um cartaz maravilhoso, um público cívico bem comportado, mais áreas de descanso, mais áreas de campismo, mudanças que chegaram às pessoas e que as deixaram felizes, bons concertos, uma alegria contagiante durante todos os dias do festival. Portanto, isto é um sonho de crianças, não podemos esquecer que é um festival que começou com um grupo de amigos que hoje se mantém unido, que só queria passar um bom momento. Portanto, hoje olhar para trás e viver o festival com a mesma intensidade que se vivia há 27 anos é uma coisa que me deixa muito feliz, é uma edição histórica, memorável, que vai perdurar na mora das pessoas durante muitos anos. Foram as informações dadas nesta edição, não se esqueçam de acompanhar o programa Cplp na GMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde, repetição às terças e sextas da mesma hora. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto